É isso aí, eu sou o Lúcio Mano, estamos aqui na Queda Livre, em Boituva, nesse domingão, com a Amanda. Cadê a Amanda? Ah, achei! E aí, tudo bem? E aí, conta pra quem tá em casa o que você tá aprontando aqui em Boituva. Lancho para a Queda. Ah, garota, vem no lugar certo. E com quem que você veio? Eu vim com meu pai, minha mãe. Cadê o pai? Apresenta pra mim. Cadê a família? Meu pai, minha mãe, a vida aqui. É isso aí. E aí, família? Coração na mão. Isso aí, não é pra deixar. É 15 aninhos dela, ela quer fazer o presente de dançada pra ela. É isso aí. Seja bem-vinda, meus parabéns, tenha um ótimo salto e divisa. Aê! E aí, caldo? Ixi, estamos nem na metade ainda. Vamos subir? É isso aí, vamos subir mal. A Amanda, a Amanda, a Amanda vai sair antes de 15 anos. Parabéns, parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muito tempo devido. Viva a Mourada! 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 Música Música Vamos lá. Parabéns, Amanda! Uhul! 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 E aí, Aniversalian, Jair de Amanda, curtiu? É muito legal! Recomenda ou não? Recomenda? É isso aí, meus parabéns! Bem-vindo a Casa Livre! Bem-vindo a nossa trigo! Valeu! São Paulo! Aí, Amanda! Conta pra quem não veio! Muito bom! Valeu! Parabéns! É isso aí, galera! Faça que nem a Amanda! Vem sentir essa moção aqui na Casa Livre em Boituva! Valeu! E... 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 E...